Você gosta de doces? Pois eu gosto e muito! Hoje você terá que escolher apenas um entre duas opções. Será que você consegue abrir mão de um? Já inscreva-se no canal e deixe aquele like! Vamos começar? O que você prefere? Churros ou cupcake? Eu prefiro cupcake e você? Qual é o melhor, pudim ou pavê? Nessa eu sou do time do pudim! Ovo de páscoa ou ovo de colher? Qual você mais gosta? Gosto mais de ovo de colher! Pergunta bônus! Você gosta mais de doces ou salgados? Eu prefiro salgados, mas não nego um docinho! Você prefere gelatina ou salada de frutas? Nessa eu fico com salada de frutas! O que você prefere? Rocambole ou sundae? Difícil escolha, mas escolha o sundae! Qual é o mais gostoso? Cocada ou goiabada? Eu prefiro cocada! Duas opções deliciosas! Você prefere moranguete ou frutitela? Nessa eu tô em dúvida, vou ficar com moranguete! Qual doce é o melhor, bala de canela ou bala de menta? Os dois são uma delícia! Você prefere pão de mel ou quindim? Eu prefiro pão de mel! Qual você prefere? Brigadeiro de confete ou pini? Gosto mais de fini! Agora é a vez da pipoca! Você prefere com leite moça ou pipoca vermelha? Nessa eu fico com pipoca vermelha, lembra minha infância! Qual é o melhor, tic tac ou mentos? Difícil se decidir! O que você prefere? Pamonha ou paçoca? E aí, qual você escolhe? Qual é o mais gostoso, choco biscuit ou cookie? Deixe aqui nos comentários quais foram as suas escolhas! Bis ou caixa de bombom? Bom, qual é o melhor! Gosto mais da caixa de bombom! Dessa vez é o milk shake! Você prefere de chocolate ou de morango? Prefiro de morango! Prefiro de morango! Qual você acha melhor? Bolo no pote ou trufas? Duas opções de deixar água na boca! Qual desses é melhor, Kinder Joy ou Kinder Ovo? Inscreva-se no canal e deixe aquele like! Pudim de leite ou pudim de chocolate, você prefere qual? Nessa eu fico com pudim de leite, o que você prefere, torta gelada ou banana split? Acho que escolho banana split! Você prefere brigadeiro com choco balls ou beijinho? Eu prefiro brigadeiro com choco balls! Qual é o melhor, doce de abóbora ou maria mole? Nessa eu sou do time da maria mole! Você prefere chocolate ao leite ou chocolate amargo? Eu gosto muito de chocolate ao leite! O que você prefere? Cajuzinho ou tapioca doce? E aí, qual foi a sua escolha? Brigadeirão ou Nutella? Qual você prefere? Eu fico com brigadeirão! Você prefere guarda chuvinha ou bolinha de futebol? Não vi a diferença no sabor, mas fico com a bolinha! Qual é o mais gostoso, biscoito negresco ou Oreo? Foi fácil se decidir? O que você prefere? Marshmallow ou M&S? Eu gosto mais de Marshmallow! Você gosta mais de Sonho de Valsa ou Ouro Branco? Eu prefiro Sonho de Valsa! BOMBOM SUFLAIR ou GALAQUI Qual você mais gosta? Nessa eu fico com SUFLAIR! Travessa de Leite Ninho ou Travessa de Morango? Duas opções deliciosas! Qual é o melhor, talento ou alpino? Eu prefiro alpino! O que você prefere? Brigadeiro ou Nutella? Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários! Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Bull Quiz! Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau!